Ok, ó, ventilador, esqueci. Cabelo merda, hein? Mas vamos fazer essa introdução. Hey, estudantes do vídeo de hoje, eu estou aqui num cenário diferente pra mostrar pra vocês a minha rotina noturna nas férias. Eu gravei esse vídeo ontem, então... Ontem, ontem, ontem. Foi ontem, então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever aqui embaixo no canal. Então, é isso, eu não tenho mais nada pra falar. Ah, tenho sim. Esse vídeo também vai ser com uma musiquinha no fundo, porque a edição, o aplicativo, tá uma bosta. Então a gente vai editar sem a narração no fundo, porque não está dando, mas eu acho que deu pra vocês entenderem. Então agora vamos para o vídeo. Tchau. 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 foi esse o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal pra já ver o vlogmas de amanhã que acho que vai estar muito legal não se esquece de clicar e se inscrever que o meu rosto vai aparecer no final da tela pra você se inscrever, vejo meus dois últimos vídeos que vão estar aparecendo também no final da tela beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau